Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas E hoje eu vim conversar com vocês sobre o melhor livro de terror que eu li nos últimos tempos Sim, talvez, só talvez eu tenha ficado com um pouquinho de medo enquanto eu li esse livro E o livro que eu estou falando é O Exorcista, do William Peter Blathe E gente, O Exorcista foi realmente uma surpresa para mim Porque eu achei que por ele ser um livro mais antiguinho, lá de 1971 Eu achei que ele não teria força suficiente para me provocar medo Ainda mais porque eu não costumo sentir muito medo, né, lendo livros Enfim, mas eu fui enganada E gente, eu fui enganada por mais de um motivo lendo esse livro aqui Esse livro me enganou não só porque ele conseguiu sim provocar medo Mas porque ele me provocou medo por meio da dádiva da dúvida Isso mesmo, gente Mas deixa eu explicar para vocês Aqui no início do livro, né, a gente já vai conhecer a nossa personagem principal Que é a Cris, ela é uma atriz e ela está ali nos arredores Mais especificamente em Georgetown, né, em Washington Ela está ali porque ela está gravando, né, participando das gravações do novo filme dela, né E aí ela aluga uma casa ali nas proximidades da Universidade de Georgetown E ela leva junto com ela, né, os dois criados A assessora dela e a filha de 12 anos dela que se chama Reagan E enfim, é nesse cenário em que a história se desenrola E bom, não demora muito para a Cris começar a ouvir uns barulhos estranhos dentro da casa E ela inicialmente atribui a ratos, né Mas as coisas vão se tornando ainda mais esquisitas Quando ela é surpreendida pelos gritos da filha, né, do quarto da filha E quando ela chega lá à cama da filha, onde a filha está sacudindo, assim, violentamente Uma cena horrorosa, assim E isso pega a Cris totalmente de surpresa Então, primeiramente, né, ela começa a fazer uma série de exames na filha, né Leve ela em diversos médicos pra ver se eles conseguem achar, né, o problema ali O que a Reagan tem, por que ela está fazendo a cama sacudir, enfim E eu achei muito legal como o autor vai apresentar a Reagan, né, a filha da Cris Porque ele vai vender ela pra gente como se ela fosse uma criança muito meiga, muito fofa Educada, inteligente Então ele, é... automaticamente ele já vai criar um elo entre nós leitores e a Reagan, né Vai criar ali uma relação de empatia pela criança Mas por mais que, ali, sei lá, nos dois primeiros capítulos do livro A gente crie essa relação com ela, né Porque ela é apresentada, como eu disse pra gente, né Como uma criança muito educada, muito inteligente Muito amorosa com a mãe A gente já sabe que logo ali no primeiro capítulo já tem alguma coisa estranha com a Reagan E na medida que ela vai fazendo os exames, né A gente vai ser apresentada a diversas justificativas, né Do que ela pode ter E todas elas, na maioria delas, na verdade Usando como base, né, os estudos da psiquiatria Enfim, não é spoiler pra ninguém, gente Tá aqui no título, né, o exorcista De que vai ter uma relação aqui, uma coisa ligada ao exorcismo A novidade aqui é que o autor vai tentando justificar pra gente O motivo desse exorcismo acontecer, né E não, gente, esse exorcismo, ele não está apenas ligado às questões religiosas, né Tipo, um demônio dentro da menina Não é só essa justificativa que o autor dá pra gente E enquanto ele vai justificando esse exorcismo, ele vai apresentando os sintomas dela Pra gente entender, né, o porquê que ela precisa desse exorcismo Por que que o exorcismo é uma opção O que mais pode ser feito pra que ela melhore E o legal é que todos os sintomas da Reagan, né Eles são facilmente justificados pela psiquiatria, né, gente Então, deste modo, a gente vai ter que ter um enorme embate, né Entre ciência e religião E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre esse embate Bom, ali perto da casa da Chris, né Nas proximidades ali da Universidade de Georgetown também Tem uma casa onde vivem alguns jesuítas, né E o padre Carras, ele mora ali Ele é professor da Universidade ali de Georgetown Mas o Carras, a peculiaridade dele é que ele não é apenas um padre Ele é um psiquiatra formado pelas maiores universidades ali dos Estados Unidos E é claro, né, que uma hora ou outra ele vai se esbarrar ali na Chris e na Reagan E o Carras, né, ele vai entrar num enorme conflito interno Porque ele sabe, por causa dos estudos psiquiátricos dele, né Por ele ser psiquiatra Que com os avanços, né, tecnológicos Os avanços do estudo dessa ciência, né Se descartou, né, essa questão da possessão demoníaca Então o padre Carras, ele é bem cético quanto a isso Por mais que ele seja um padre, ele não acredita muito que isso pode acontecer, não E o que eu acho interessante aqui é como eles vão relacionar, né Essa questão da possessão demoníaca Com as questões psiquiátricas, né Pra eles, pra maioria dos psiquiatras ali Dos médicos que entram em contato com a Reagan, né Os sintomas, né, do que eu vou chamar aqui entre aspas da possessão Eles são muitas vezes justificados, né Por algum trauma que a pessoa tem Que leva esse paciente a se autopunir E aí caso ele entre em contato com algum assunto sobre possessão Caso ele seja cristão, sei lá, ele leia um livro a respeito Caso ele saiba do assunto Não é raro ele ser acometido pelo que o padre Carras, né E outros psiquiatras ali que vão tratar a Reagan Chamam de autossugestão Você não tá possuído, mas você acha que está possuído por um demônio Mas aí a nossa personagem, né A Reagan, ela só piora Nada que eles fazem Traz alguma melhora pra ela E é por isso ali, né Que ela, a Cris, né Ela vai implorar a ajuda do padre Carras E ele vai entrar, né Ele vai começar uma pesquisa minuciosa Afim de compreender todos os aspectos dessa doença, né Que ele acha que a Reagan tem através ali da autossugestão Como eu disse Enquanto ele também estuda possibilidades, né De que aquilo ali realmente seja um caso, né De possessão E eu acho que é por isso que eu senti tanto medo A dúvida me deixou com medo O tempo todo eu tava exposta a uma menina E as situações que aconteciam em volta daquela menina Que poderia ou não estar ali possuída por um demônio E eu, gente Eu me cago de medo de demônio Sério, eu Morro de medo E o William Peter Blath, gente Ele é um excelente contador de histórias Como eu disse lá no início Eu achei que por a gente já estar mais avançados, né Já estamos no século XXI As coisas que nos provocam medo Elas vão mudando, né No decorrer dos anos Então eu pensei que ele não conseguiria me provocar tanto medo Por ser uma autora ali, né Da década de 70 Mas a gente estava enganada Ele é um excelente contador de histórias Ele consegue manter a tensão da história no ápice O tempo todo O tempo todo, gente Então eu achei esse livro muito fluido Muito frenético Eu não conseguia parar de ler Desde ali a primeira página, né Que só vai ser totalmente compreendida Lá no final do livro Até a última palavra desse livro Eu estava totalmente imersa e atenta Eu com certeza quero ler mais coisas Do William Peter Blath Que eu adorei de verdade A forma com que ele desenvolve as narrativas E pra quem não sabe O Exorcista é um dos mais importantes livros de terror Contemporâneo que a gente tem aí no mundo Ele vai surgir com essa nova leva de terror Que a gente consome Eu já falei um pouco sobre isso Em vários vídeos aqui, né Onde eu falo sobre terror no geral Mas o que eu preciso que vocês entendam É que existe Paul lá É de Guerlain Paul Existe Bram Stoker Lá com o Drácula, né Existe o H.P. Lovecraft Que é um pouquinho ali posterior, né Não entra exatamente na mesma época Dos outros dois que eu mencionei E eles são muito importantes Eles mudaram toda a concepção Assim, de terror, né Mas, gente Esse terror que a gente consome hoje Esses filmes aí que vocês gostam, gente Que eu cago de medo Que eu não assisto Tipo, sei lá Invocação do Mal Sei lá Essas coisas aí que vocês assistem Isso daí surgiu a partir Desses autores Como o William Peter Blath E ele foi um dos precursores disso, né Ele junto com o Ira Levin Que escreveu O Bebê de Rosemary A partir do Exorcista E principalmente da adaptação, né Porque, gente No passado Não era muito diferente de hoje, não As pessoas preferem ir ao cinema E assistir aos filmes Numa coisa mais visual Mas a partir da adaptação De O Exorcista E a partir da adaptação De O Bebê de Rosemary, né Do Ira Levin As pessoas começaram a consumir Muito mais Histórias de terror Se tornou, tipo assim Um consumo em massa, gente E por falar na adaptação, né Eu assisti a adaptação de 1973 E eu gostei bastante Apesar de ela não ter conseguido Me provocar medo Como o filme me provocou, né Eu achei que a atriz Que faz a Reagan, né Ela é excelente, assim É muito bizarro Que a hora que eu comecei A assistir o filme Eu falei, gente Não é possível Eles devem ter mudado A atriz Porque, tipo Ela era tão fofa Tão perfeita Ali no início do filme, sabe Ela vai se transformando Em uma coisa totalmente Diferente, assim Ela fica bem bizarra Então eu achei que ela É uma excelente atriz Mas eu achei que o filme Perde principalmente Para os efeitos especiais Por exemplo, a voz demoníaca De dentro da Reagan Ela é muito cômica Eu diria Eu não achei que combinou nada Então eu acho que Perdia um pouco A tensão da cena, né Quando o demônio falava, né E eu também achei meio bizarro As cenas de vômito, né Que a Reagan vomitava Ali umas coisas Mas fora isso Eu gostei bastante Da escolha dos personagens Como ele foi adaptado Eu achei que ele é bem fiel Assim Ao livro Apesar disso que eu tô falando Com vocês, né Que eu acho que o livro Ele é infinitamente melhor Porque ele consegue Te provocar muito mais medo E ele gera muito mais Essa questão da dúvida Que eu tô falando pra vocês Então é muito mais evidente Eles apresentam diversas Questões da ciência Psiquiátrica mesmo E também da religião Então a gente vai compreendendo Bastante ali O que pode estar acontecendo Com a Reagan É bem minucioso mesmo O trabalho que o William Peterbeth faz Então é nisso que eu acho Que o livro ganha E é isso, gente Eu recomendo bastante Que vocês conheçam Esse livrinho aqui Maravilhoso Essa edição que eu estou Ela é da HarperCollins Ela tá bem bonita O corte dela é verde E, gente Eu fiquei apaixonada Por essa diagramação Ela tá muito confortável Eu lia muito rápido Sem páginas Assim Numa sentada Então amei E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Me digam aí Se você já assistiu O Exorcista Se você tem vontade De ler Se você gosta Desse tipo de filme Demoníaco Eu confesso que Tenho muito medo Mas enfim É isso Não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E de deixar o seu like Como eu disse O seu comentário Que eu adoro Bater papo com vocês Um beijo E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto